Abaixo? É só aumentar, chat. Tô aumentando o máximo. Ah, mano, olha isso. Ah, velho. Não consigo nem ouvir a rima do cara que o clipe só trava, velho. Ah, não, mano. Será que o problema é no meu PC, no meu navegador, na minha internet? O que é isso, chat? Uou, o motivo da tropa da Turquia atualizado? Pode não apagar, por favor. Ontem o BK não viu. 2024 já com os novos contratados? Será? Eu queria sem ser o BK reagindo, porque eu ainda não vi. Mas continua baixo. Não, não foi na grosseria. Calma. Ó, vocês podem me julgar. Eu não falei na grosseria, é só aumentar, entendeu? O problema tá suave, viu? O problema tá aí em vocês, aí, ó. Ah, esse cara é muito... Nossa. Biquinho 01, rei das mulheres. Famoso estresse chat. Gostoso. Nossa! Ai, me molhei. Lá ele. GG 02, ama loira cano. Mano, essa foto do Gugu ficou bem gay, com a linguinha pra fora. Muito gay. Muito gay. Ai, tem a descrição. Ama loira. Qual foi minha descrição? Rei das mulheres. Famoso estresse chat. Gugu é ama loira e cano. Mano, essa fotinha do Gugu aqui tá... Alguém me manda no meu privado só o Lomo... Lomo... Obrigado. Aí. Obrigada. Preciso nem pedir, tá vendo? Vocês são maravilhosos. Oi, Yasmin. Tudo bem. Biquinhos eram o rei das mulheres famosos dos troços chat. KKKKKKK. Salta dó pra esse daqui, ó. G02, ama loira cano. JTN03, louco por mulher. X até o Tau. Oi, oi. Tudo bem? Bem-vindo quem tá entrando, rapaziada. FJ, malvadão e espanca ruim. Pé de costa? O que é o Z? O Z. Rei da caixa. Rei do caixa 2. Arruma treta. Minhas minhas da treta. Elas olham a puta e vão. Só na... 4. Estressa os outros e não... Ah, ele repetiu duas vezes. Estressa os outros e não gosta de ser estressado. KKK. Cheitado. Tchau. 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 Relaxa, Maria Alice, minha princesa. Vai descansar, meu irmão. Meus pêsames. E já é o que tem o cabelo que tem uns pontinhos brancos, né? Canália, massa ruim. Canália também. Piara. Mulher do HS cuida mais da Turquia do que o BK. Obrigada, Malu. Vou daqui a pouquinho. Tá bom, minha princesa. Se cuida. Opa, Léo. Tudo bom? Ávila. Nunca mais vai ler o chat. Nunca mais vai ler o chat. Quero histórias. Conheço ela ainda, Ávila. E quatro é bravo. Eu vi, Alisson. A vida é bonita. Aluc. Muito eagem. Marido da JC. Lezinho. Bahia não ama uma rede. KKK. Cheitado também. Ai, câmera do celular com brilhinho. Aninha. Dá o carro pra ela, 0.1. A Aninha é... Aninha. 2T. Fica fazendo gracinha, daí quando toma pavor, chora. KKK. Ah, esse é o 2T que o BK fingiu que ia dar PD nele? Minha live tá muito atrasada. Entra de novo, Ju, e sai. KKK. E eu saio e volto mais atrasada ainda, vixi. É ele, né? Raro Sister. Todo mundo acha que ele cheita, mas ninguém diz nada. É o cria do RJ. Nossa, ele parece muito baixinho. É a... É a... 15ª vez que eu falei isso do Haru. Ele parece muito baixinho. Um abraço de 7 metros. Mas... Claro. Sim. Mais estressado da TR. Os descontratados do Bequinho. Nunca vai esquecer do BK. KKKKK. KKK. Carinha, cadê de segunda que a KKK esqueceu? É o mecânico. Sua contratação suspeita. Carinha também. Barna, 16 anos. Voz mais grossa que a do Be可能. Marinha já entrou na fila da... Da... Daniel, 244 da Toropa. Tatuagem que parece que uma amiga minha tem Barna mora numa mansão Eita Carinha de playboyzinha Adetua no vídeo, Maria, eu não sou da Turquia Novo vulgo, DR dada Ele tem uma tatuagem, guarda minha amiga essa daqui que tem na mão Só que ela fez, tipo É parecida, mas eu acho que não é a mesma A área só vai estar baixo se eu sei, Alice Tem muita gente nova Ex-mecânico também, eita, só tem ex-mecânico E a gata, no chat fixado M1, gata às vezes do biquinho Eita Gata às vezes do biquinho O mais brincante Amiga, eu sou milp, mas eu ia clicar no link N6 Parte de todas as Suécias do Itachi H.A.S. Marido da Yara O mais revoltado O mais revoltado Da tropa Capota L H.A.S. Quebra muito, Celeste Vai Ah, tá Mas não tinha um GF Ah, tá, não Quebra muito, Celeste Mamba Carinha de baiana, KKK Caraca, eu não conheço o Mamba M.O.M.M.T, não é? Olha Vai da 022 Irmão do 2 As pessoas que não estão aí Anonimato Mano, esse vídeo aqui Eu pensei que ia ser mais longo Eu já ia ser mais longo, vai Deixa eu ver E aí Eu vou ... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.